Fala galera amantes desse estilo que tanto veneramos chamado Rock'n'Roll Hoje eu vou trazer aqui pra vocês a segunda parte do nosso vídeo sobre comerciais Rock'n'Roll, beleza? Então, solta a vinheta! O inscrito Paulo Almeida me apresentou um comercial do Corsos fazendo uma propaganda da Balduco, confiram aí Biscoitos Balduco, crocantes, gostosos, uma delícia Biscoitos Balduco, seja um bom menino para ganhar o seu O Paulo Almeida também me lembrou de um comercial Black Metal sobre pastilhas para garganta O Paulo Almeida também me lembrou de um comercial norueguês que traz o grande vocalista Jorn Land Confira aí O Paulo Almeida também me lembrou de um comercial do Corsos O Marcelo Gonçalves na nossa página do Whiplash lembrou de um comercial da Pepsi que traz a participação do grande guitarrista Vinnie Moore Onde está o que? Oh, great! Opener? No, opener? Who needs an opener? Let JJ do it! There's one soft drink with a taste so electrifying, it's pure rock'n'roll Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! Confira aí mais dois comerciais rock'n'roll da Pepsi. Um deles é com o Kiss. E que nunca en tu vida llorarás con una balada ochentera. E tendrás chance de cultivarte con una ópera. Usarle tan fiel al metal puede ser tan rutinario como tomar siempre el mismo refresco. La rutina está para romperse. Pepsi, video. O Kiss também participou de um comercial do Walmart. Detalhe aí para o Gene Simmons jogando fora um CD do Ares Smith galera. Capto Marie. . . . . . Eu espero que você encontre algo. Olá, Donita, me help? Ah, você trabalha aqui? Oh, nós já começamos hoje. Vamos lá. Come on, watch this. This is how it's done. Have you ever thought about trying this application, or this? Have you ever thought about that? What about this? Yes! There we go. Hold it. Hold it. Hold it. Oh, yeah. Beautiful. Really good. Oh. That's really good. You know what's even better? This. That's really good. By the way, did you know that some of our stores are actually open all night. Quem aí lembra do comercial da All Star, que traz a participação do Ivan Buzic do Dr. Sin e da modelo Gisele Bündchen? O saudoso leme do Motorhead também entrou no mundo dos comerciais. Confira um deles. O que torta para nós, outro para o mantel e chiquei em bbq, para o carnê. Garanto que pouco de vocês conhecem esse comercial do Iron Maiden. Para finalizarmos nossa lista de hoje, trago para vocês esse interessante comercial com a banda Judas Priest. Música tão viva, é um concerto em seu carro. Bom, é isso aí. E se vocês conhecem mais comerciais rock'n'roll, deixe aqui nos comentários que farei a parte 3 desse vídeo, beleza galera? Então fica assim. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também acionar o sininho para receber nossas notificações, beleza? Então até a próxima semana. Falou! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma